A falta de mão de obra é um dos impedimentos na hora de aumentar o quadro de colaboradores de uma empresa. Na região do Vale do Aço, o setor da indústria sente esse impacto. Para incentivar o preenchimento das vagas, uma empresa em parceria com a Prefeitura de Coronel Fabriciano realiza um mutirão para encontrar profissionais. Olha só! Balança a reportagem! O Geraldo é motorista de aplicativo há três anos e trabalha em média oito horas por dia. Tempo que, segundo ele, é suficiente para uma renda razoável e ter flexibilidade no horário. A liberdade de horário hoje é o principal motivador para mim. Eu tenho total liberdade de horário. Então, isso aí conta muito. E eu comecei exatamente por isso, por causa dessa liberdade de horário. E eu gostei, continuei. E valor também, que hoje o mercado oferece, não é muito diferente. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria apontou que é preciso quase 10 milhões de pessoas até 2025 para atender ao setor da indústria no Brasil. O desafio é grande. Segundo a pesquisa, as empresas têm dificuldade em encontrar mão de obra qualificada em todos os níveis. E nos cargos de produção, essa é a barreira maior. Recentemente, a maior indústria siderúrgica do Vale do Aço contratou 4 mil pessoas para trabalharem na reforma de um alto forno. Ainda faltam mais 4 mil trabalhadores para completar o quadro. Este gerente de recursos humanos aponta que uma das principais dificuldades para as contratações está na evasão dos profissionais para outras cidades e os salários oferecidos. Associado a isso, a gente tem também as novas profissões. Muita gente desinteressada para trabalhar na indústria. Temos novos entrantes no mercado, novas profissões, o desinteresse de quem está começando a carreira e aqueles também que já estão aqui há mais tempo e estão se aposentando. Nesse aspecto, a gente tem tentado fazer uma série de alternativas, várias iniciativas, justamente para captar uma nova mão de obra e trabalhar aqui dentro do Vale do Aço. Para tentar vencer a dificuldade de contratar pessoas, essa empreiteira terceirizada do setor siderúrgico decidiu ir às ruas. Há pelo menos 100 vagas para 11 funções diferentes, todas na área da siderurgia. Na tenda montada na praça da estação no centro de Coronel Fabriciano, os recrutadores fazem as inscrições dos interessados, que ali mesmo participam das entrevistas de emprego. E se tudo der certo, podem até sair com o exame admissional agendado. Rayane é técnica em segurança do trabalho. Está desempregada há cinco meses. Assim que soube da oferta de emprego, fez a inscrição. Agora a expectativa é conhecer a nova área, os novos aprendizados e agregar experiência no currículo. E agregar também aquilo que você já está aprendendo em sala de aula. Sim, com certeza. Tudo que eu aprendi em sala de aula nós vamos colocar em prática agora. Já é a segunda edição, é mais uma delas, onde nós também visitamos escolas, escolas técnicas, escolas de ensino médio. Temos um projeto de novos talentos na empresa, no qual a empresa forma a mão de obra nova para entregar para o mercado. Então são várias alternativas que a gente tem tentado fazer, em benefício também à sociedade e conhecer mais a empresa. A contratação é quase imediata e ainda há uma outra opção para o candidato que quer agilizar o processo. Com a câmera do celular, ele aponta para este QR Code e é imediatamente direcionado para esta página, onde ele pode fazer sua inscrição online. Eles acessam direto a nossa plataforma, que foi fornecida gratuitamente. E nós ganhamos até um prêmio no Congresso catarinense, né? E agora a gente está disponibilizando de forma gratuitamente a todas as pessoas que querem se candidatar à vaga. Hoje, especificamente, há convassos. A gente disponibilizou várias vagas de eletricista, funileiro. Então, todas as vagas que estão sendo disponíveis, acessa o QR Code e vai cadastrar. Dentro do cadastrar, eles vão colocar o seu currículo. Então, eu faço um convite aqui para todos que estão nos assistindo para entrar no portaldoemprego.fabriciano.mg.gov.br e se cadastrar às vagas disponíveis dentro da Convasso. Não só a Convasso, como todas as indústrias aqui do Vale do Aço. E não paga nada para se inscrever, né? Não paga nada. De forma gratuita, só vai fazer o usuário e senha. Daí, cadastre a vaga e já faz a aptidão em submissão à vaga.